Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Giovanni Sodera. Hoje nós iremos dar a sequência sobre o vídeo de trabalho relacionado à impulsão no voleibol. Roda a vinheta aí, meu amigo! É isso aí, galera! Muito obrigado pela participação de vocês no vídeo anterior. Já bombamos em termos de visualizações e hoje a gente vai dar sequência sobre aquele vídeo. Falar um pouquinho sobre impulsão. Alguma das coisas que eu não falei no vídeo anterior é que você tem duas opções de trabalho em cima desses exercícios que vão ser passados para vocês. Você pode trabalhá-los em uma sequência de três séries de 15 repetições com o intervalo de 45 segundos ao minuto ou então você trabalhar por tempo, ao invés de você fazer repetição, e você fazê-lo montando em forma de circuito um minuto ou um minuto e quarenta, dependendo aí do seu objetivo. Eu gosto de trabalhar por tempo porque automaticamente você trabalha também a questão do cardiorrespiratório. E aí você trabalha o corpo como um todo. O bacana, então, é você trabalhar um minuto e quarenta e intervalar um minuto, que dá tempo suficiente para você ter uma recuperação e não fadigar tanto a sua musculatura. Tá certo? Então, galera, muito obrigado aí e acompanhe o vídeo agora para vocês verem como é que a gente vai fazer para trabalhar sem impulsão. Valeu! Tchau! 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 Beleza galera, brigadão pela participação de vocês Não deixe aí de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal E é claro, continuem acompanhando nossos vídeos que sempre vai ter uma novidade para vocês Aqui do meu lado esquerdo são os vídeos anteriores Se você não assistiu, acompanhe conosco Valeu, beijo grande no coração de todo mundo Fiquem com Deus Fui